Música Estamos de volta com o programa e agora o nosso quadro Vidas Uma história de superação, de fé, de uma mulher guerreira que não se deixou abater pela doença Música Música Scars are crying, I am watching, catching teardrops in my hands Only silence, as it's ending, like we never had a chance Do you have to, make me feel like, there's nothing left of me You can take everything I have, you can break everything I am Like I'm made of glass Like I'm made of paper Go on and try and tear me down I will be rising from the ground Like a skyscraper Like a skyscraper Bom gente, então já estamos aqui no Gabriel Altera, do lado da Luciene, que tem uma história maravilhosa de vida E hoje ela está aqui preparando para uma transformação maravilhosa Mas a vida dela foi transformada em vários sentidos, porque eu sei um pouquinho da vida da Luciene Fala para a gente a sua vida, eu sei que você tem uma filha É, eu tenho uma filha, hoje ela está com 21 anos Bom, em 2003, eu tive assim, um diagnóstico não muito confortável, né? Eu descobri que eu estava com câncer de mama Então, meu chão se abriu Eu vi minha vida passar assim, na minha frente Em um segundo, eu revivi minha vida toda E assim, foi uma experiência Foi muito boa Não vou dizer que eu fui infeliz Por eu ter tido câncer de mama Que eu sou uma pessoa muito feliz Eu fui muito feliz durante o meu tratamento E eu tive uma vitória muito grande Porque a maioria das pessoas morrem E eu não, eu estou viva Viva, alegre, feliz Muito feliz E eu não dei sossego a Santa Terezinha Porque desde quando eu descobri que eu estava com câncer Aí depois daquele momento de ficar com pena de mim Porque eu sentia tanta pena de mim Que até eu mesma tinha pena Então, passado aquele momento, eu falei assim Meu Deus, se eu continuar assim, eu vou morrer Aí eu agarrei na saia de Santa Terezinha E falava pra ela Santa Terezinha, não deixa eu morrer, não Eu preciso ver minha filha crescer Minha filha tinha de oito pra nove anos E todo dia eu falava pra ela Eu preciso ver minha filha crescer Então, parece que nós fizemos um pacto E ela Atendeu o seu pedido Atendeu, ela intercedeu por mim E hoje eu estou aqui Conversando com você, linda, diva, fino Ui! É, mas não foi fácil Você tinha comentado comigo a respeito das cores Durante o tratamento da quimioterapia Fala pra gente um pouquinho É, eu tomei um verdadeiro arco-íris, né? A minha quimioterapia, eu lembro direitinho Era branca, azul, violeta, amarela e finalizando com a vermelha Então, era uma dose cavalar E meu tratamento foi muito pesado Porque No exame de célula Deu que eu aguentaria o tratamento em 98% Então, foi difícil Foi muito forte As minhas unhas caíam Meus dentes caíram Todos os meus cabelos O meu seio já estava sem seio Mas Eu fiquei feia Feia mesmo Mas só que Eu não perdi a esportiva, não A alegria eu não perdi, não Então, às vezes, assim Eu brincava Porque eu penso que essa doença Gosta de quem se acomoda De pessoas tristes Certo? Então, quando eu começava a entristecer Eu falava assim Opa, Santa Terezinha Não posso, não Meu Deus, me ajuda E aí Eu ria muito E você passava essa força Para as outras pessoas Que também estavam em tratamento? Sempre Sempre passei Eu nunca Eu nunca desanimei ninguém Porque No fundo A gente sente muito medo Eu tive muito medo de morrer Muito medo Mas a minha fé Venceu o medo Então Cada dia Eu ficava mais forte Eu me transformei Em uma verdadeira fortaleza E eu encontrei Muita gente boa No meu caminho Então Com certeza Foi muito bom Não tenho o que reclamar Eu só tenho que agradecer a Deus Hoje a minha filha Não mora comigo mais Porque Ela já cresceu Ela estuda em ouro preto E assim Deus me dá força Para trabalhar Para conseguir Mantê-la lá Você sabe que não é fácil E a gente lá vai Vivendo um dia de cada vez Então Nossa que bom Fico feliz por você Feliz por ter sorteado você Dar essa oportunidade De você hoje Estar aqui no Salão do Gabriel Nós fomos na loja Escolhemos ali a roupa Para você fazer um book Bem legal Aliás A Sheila Fotógrafa Está por aqui Cadê ela? Sheila Está tirando as fotos Nossa aqui Eu também quero um book Você faz para mim? Tudo bem? Isso vai ser um prazer Então querida Feliz por você ter aceitado Essa causa A Sheila foi convidada Pelo Núcleo do Câncer Para desenvolver esse trabalho E te dar de presente As suas fotos Já que você hoje Está se sentindo linda Uma mulher maravilhosa Vitoriosa De muita fé Que é o mais importante E para você Sheila Como que é? Você está fazendo esse trabalho Para mim é uma honra Participar desse projeto Porque A gente está aqui Fotografando a Lu Contando essa história Mas na verdade Uma homenagem mesmo Para todas essas guerreiras Que passam por esse momento Tão difícil Mas que Com muita fé em Deus Com apoio Acho que é importante Saber que tem muitas pessoas Torcendo por você Mostrando que tem uma luz No final do túnel E ver essa emoção Ver esse brilho nos olhos Não tem preço Estou muito honrada De participar desse projeto Agradeço a Elieide Pelo convite Foi uma honra E vamos fazer Umas fotos bem lindas Viu? É isso aí E nós vamos mostrar Para vocês As fotos aqui Da fotógrafa Sheila Gomes E o Gabriel está aqui Pronto já Para transformá-la Numa diva Né, Gabriel? Isso mesmo Hoje ela vai sair Belíssima daqui Legal, gente Então vamos ao trabalho Tchau Tchau E aí 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 E aí